Que a gente chega aonde Deus quer falar e o que a igreja precisa ouvir E quando eu fiquei nesse confronto com Deus E eu falei com Deus, Deus, me leva lá Mas coloca em meu coração e na minha boca Aquilo que aquele povo tá precisando ouvir E Deus, eu fui, preparei a mensagem toda E tá aqui tudo preparada E quando eu cheguei o Senhor confirmou Promessa E Deus fez uma promessa para Abraão Eu creio que muitos já ouviram a história de Abraão Sabe que Deus chamou Abraão aqui no capítulo 12 Quando o Senhor teve com Abraão O Senhor prometeu a Abraão que iria tirar ele da sua terra Do meio da sua baritela E queria levar ele para uma terra que só o Senhor sabia Que só o Senhor lhe mostraria Irmãs, a fé de Abraão já começou neste momento Porque você imagina, Abraão não conhecia Deus Abraão não tinha intimidade com Deus Abraão não tinha acesso de buscar o Senhor como a gente busca hoje Porque eu e você ora e sabe para quem estamos orando A gente sabe que mesmo que a gente vá matar por prova Deus vai nos dar a vitória Então Abraão, ele confia o sonho do fim Mesmo sem conhecer o Senhor O Senhor falou para Abraão Abraão, pega a Sarai que era a esposa Pega ela, sai do meio da tua parentela Vai para o lugar que eu te mostrarei E o Senhor não chegou para Abraão E falou, Abraão Eu vou te levar para Canaã Eu vou te levar para perto dos Hebreus Eu vou te... Não, ele não falou Apenas ele falou, pega com a esposa e vai E assim, Abraão ouviu a voz de Deus E falou para sua família Olha, o Senhor me chama O Senhor está me chamando Para mim e para uma terra E os pais dele, os irmãos Ninguém quis acreditar em Abraão Porque eles adoravam um Deus estranho E disse, Abraão, como pode? Só tu que vê, só tu que ouve ele A gente não ouve, a gente não conhece Mas Abraão, ele confiou na promessa Ele confiou e acreditou No chamado que Deus tinha para a vida dele Mesmo sem conhecer E nós temos que acreditar, irmãos E confiar que Deus cumpre a promessa Que Deus faz promessa E Ele cumpre no tempo E Abraão, quando Deus falou para ele Ainda falou para ele que ia fazer ele pai de uma grande nação Que ia dar um filho a ele Mas ele passou-se o tempo Abraão não viu um filho Mesmo ele saindo da terra Foi caminhando pelo deserto Até chegar em um certo lugar Levou ainda, eu vou entrar só em poucos detalhes Que eu vou onde o Senhor quer falar Levou ainda o seu sobrinho Ló Com ele Que Deus não tinha mandato Ele levar Ló Deus falou, Sarai Deus não falou, leva Ló Abraão levou por espontânea vontade Quando Ló viu que seu tio iria sair Ó, eu vou contigo E Abraão falou, ok, então vamos E ali juntaram suas coisas todas Seus reformos, seus cegos foram E quando chegou até lá Houve o conflito todo Como os irmãos também já conhecem a história Que sabe que Ló Chegou lá, houve briga dos cegos de Abraão com o de Ló E ali já não podia mais Dividir aquele mesmo espaço Já não podia mais Dividir aquela mesma terra Então houve aí Uma separação Abraão E aí